Chegamos num momento mais divertido. Nós vimos até agora os fundamentos, entendemos como o Dynamo funciona, entendemos a interface, alguns dos nodes aqui mais utilizados, como as rotinas funcionam, trabalhamos com listas, pontos, geometria, superfícies, sólidos, trabalhamos ali com Excel também, vimos na aula passada como carregar dados do Excel, e agora, finalmente, então nós vamos entender como que o Dynamo se conecta com o Revit, como funciona essa interoperabilidade, o que eu faço aqui no Dynamo vai se refletir automaticamente no projeto que eu tenho ali no Revit. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá! Fala, pessoal! Fabrício Pura aqui. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso gratuito de Dynamo. Pessoal, então, nós percorremos uma pequena jornada, né? Nós estamos, então, na 14ª aula, e todas as 13 aulas anteriores foram para a gente chegar até aqui. Nas 13 aulas anteriores, nós entendemos os fundamentos do Dynamo, entendemos um pouco melhor a programação visual, trabalhamos aqui na interface, conhecemos alguns nós, entendemos como fazer o download aqui dos pacotes, né? Des nós aqui personalizados, enfim, trabalhamos com listas, pontos, geometrias, Excel, fizemos tudo isso em aulas anteriores. Agora, para que a gente quer o Dynamo? A gente quer o Dynamo para acelerar, para automatizar tarefas no desenvolvimento dos nossos projetos. Nesse caso aqui do nosso mini curso, utilizando o Revit, seja para qualquer disciplina. Bom, então, agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender como que o Dynamo trabalha em conjunto com o Revit. Primeiro, nós temos aqui, então, nos grupos aqui da nossa biblioteca, um grupo aqui de Revit. E aqui, nós temos muitos nós, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos vir aqui em Selection, em Seleção. O que eu posso fazer aqui? Com o Dynamo, eu posso trazer os elementos para cá, falando só de Revit, tá? E eu posso criar elementos aqui que vão ser lançados no meu modelo digital. Eu posso criar paredes aqui e eu posso trazer paredes já modeladas do Revit para trazer determinados parâmetros ou informações que eu queira. Para fazer filtros, para mudar a visibilidade, para mudar a geometria dessa própria parede ou de qualquer outro elemento. Posso criar forros a partir do Dynamo e lançar todos os forros automaticamente. Posso criar pisos e lançar todos os pisos automaticamente com base nos ambientes que a gente lança lá também no nosso projeto do Revit. Inclusive, essa é uma rotina que eu quero trazer para vocês já nas aulas seguintes aqui, né? Agora que a gente chegou no assunto aqui do Revit, a gente vai montar essa rotina completa aqui. Bom, e o primeiro assunto que eu quero trazer aqui é como selecionar os elementos no Revit. Como é que a gente pode fazer, pessoal? Vamos lá, ó. Quando eu venho aqui em Selection, ó, estou no grupo Revit, Selection, eu estou com o modelo aberto, tá vendo? Estou com o modelo de estrutura aberto aqui. Deixa eu vir aqui, voltar para o Revit. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o primeiro, ó. Todos os elementos de um mesmo nível. All elements at level. Quando eu clico aqui, o que está faltando ao dar de entrada? O level. Quando eu venho aqui e procuro o level, o que vai acontecer aqui, ó? Olha só. Eu tenho aqui, ó, Levels, ok? Que ele está também no grupo Selection. A gente já viu isso lá no começo do curso. Quando eu busco por aqui, ele mostra o grupo onde está aquele node que apareceu aqui. Quando eu clico aqui em Selection, ó, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim aqui, ó, que eu tenho Levels aqui. Então, naquele mesmo grupo Seleção que eu estava agora há pouco, ó, eu tenho Levels aqui. Então, olha só que interessante, está vendo? Lembrando que agora aqui tem automático. Se eu vier aqui e escolher o nível, de onde vieram esses níveis aqui? Exatamente do projeto que está aberto. O projeto está aberto, o Dynamo já está conectado ao Revit, e ele já está fazendo a leitura do modelo internamente. O que eu vou fazer é trazer nós de interesse para fazer o processamento que eu quero, para trazer os dados de entrada, para processar esses dados e depois gerar um resultado. Agora, vamos lá, então. Voltando aqui, ó. Como ele fez a leitura aqui dos níveis, ó, deixa eu vir aqui, só para mostrar para vocês esses níveis aqui, ó. Deixa eu vir aqui em uma elevação. Ó, os níveis aqui, está vendo? O Entry Level, o Floor, 2, 3 e 4, e o Roof, né? Que aqui é o telhado. Então, está vendo? De 1 aqui até o Roof. Então, quando eu volto aqui, ó, são os mesmos níveis que aparecem aqui. Se eu criar um nível lá no Revit, ele vai aparecer aqui também. Por quê? Ele está puxando todos os níveis que eu tenho no meu projeto. Se eu vier aqui e colocar Entry Level, que é o 01, e conectar, lembrando que aqui está no automático, hein? Se eu quiser, eu posso deixar aqui em Manual, conectar primeiro e depois executar. Nesse caso, como é apenas seleção, eu vou deixar no automático mesmo. Cliquei aqui em Levels, o que aconteceu? Olha a minha lista aqui, pessoal. O que eu fiz? Eu selecionei todos os elementos do nível aqui no Revit? Não, ainda não. Eu não estou selecionando no Revit. Eu estou trazendo os elementos para cá. Estou trazendo todos os elementos desse mesmo nível. Por quê? Porque eu pedi todos os elementos. Eu tenho ferramentas aqui para poder escolher por categoria, para poder clicar, para poder fazer uma caixa de seleção, e a gente vai ver todos esses. Então, olha só que interessante uma outra coisa aqui. Ainda dentro de Revit, quando eu venho aqui em Elements, e não se assustem, porque realmente tem muita ferramenta, basicamente o que eu tenho no Revit, eu tenho aqui de ferramenta, com muito mais coisa ainda. Então, por isso que é importante a gente estudar de forma bem organizada. Bom, então, olha só. Quando eu venho aqui em Elements, e eu venho aqui no grupo Element, Não se preocupe em decorar esses nós aqui, que a gente vai aprendendo aqui realmente conforme vai utilizando, tá? Quando eu venho aqui em Geometria, obter toda a geometria associada a esse elemento. Vou clicar aqui, e atenção, olha. Ele está pedindo Elements aqui, certo? Ou melhor, no All Elements at Level, eu estou trazendo todos os elementos do mesmo nível, ele está pedindo o nível. Dei o nível para ele. Aqui, ele está pedindo a geometria. O que ele vai fazer aqui mesmo? Ele vai obter toda a geometria associada com esse objeto. Elements com Elements. Está vendo que eu consegui conectar? O que vai acontecer, pessoal? Olha só. O Dynamo está processando, e agora o que ele trouxe aqui? Vou clicar aqui, tá? Para poder dar um zoom lá. Deixa eu clicar aqui, para ele dar um zoom para a janela. E olha só que interessante. Ele trouxe todos os elementos deste nível. Se eu voltar aqui, para poder vir aqui, nos meus nós, o que vai acontecer aqui? Se eu mudar o nível, o que acontece? Lembrando que eu estou em automático, hein? Se eu clicar aqui, o que vai acontecer aqui? Ele trouxe do nível 2. Deixa eu ver aqui, o que ele lançou aqui? Uma ou mais geometrias tem falha no convertido, valor não pode ser nulo. Algum elemento aqui, com algum problema de modelagem, ele não conseguiu trazer, tá? Algum elemento que ele não conseguiu trazer a geometria, enfim. Não se preocupe com isso daqui, tá? A gente trouxe muitos elementos de uma vez só. Eu poderia também fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou deletar esse nó agora, tá? Vou deletar esse daqui. E vou deixar somente o element.geometry, para trazer uma outra ferramenta de seleção. Quero selecionar elementos no Revit. O que eu faço? Eu venho no grupo Revit, e venho no subgrupo Selection, de seleção. Essa é a abordagem que a gente tem que ter, tá, pessoal? Para a gente não ficar perdido com essa quantidade de nós que nós temos aqui. Então, aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Agora, eu tenho todos os elementos de uma categoria. Então, quando eu tenho todos os elementos de uma categoria, o que eu tenho que dar de entrada? A categoria. Aqui mesmo, em seleção, ó. No grupo Seleção, eu tenho as categorias. Então, se eu vier aqui, ó. Tá vendo que em categorias eu não tenho que dar entrada nenhuma? Por quê? Porque eu escolho a categoria. Se eu colocar aqui pilares estruturais, por exemplo, ó. É um projeto estruturas, né? Não vou pegar peça hidrossanitária. Pilares estruturais. Ligar aqui na categoria. Lembrando que está no automático. O que ele fez? Ele trouxe 203 pilares para essa lista aqui. Lembrando que agora são categorias de pilares estruturais. Eu poderia filtrar isso ali pelo nível, pelo tipo, pelo nome, tá? A gente pode fazer todas essas operações aqui. A gente vai fazer em aulas seguintes, né? E agora, quando eu conecto aqui no elemento de geometria, o que ele vai fazer, ó? Ele vai trazer todos os pilares ali para a gente. Todos os pilares do projeto. Muito interessante isso, né? Ó, vou apagar isso aqui de novo agora. Por quê? Eu só quero mostrar para vocês as ferramentas de seleção nessa aula. O que mais que eu tenho aqui, ó? Aqui estão todos os elementos, né? Aqui, pessoal, eu posso selecionar, ó. Select Model Element. Selecione um elemento, ok? Selecione por categoria. Ok. E Select Model Elements. Ou seja, mais de um elemento. Olha só que interessante isso daqui, ó. Os três aqui, que são os três que eu vou mostrar nessa aula. Se tiver mais algum para mostrar, eu mostro em outra aula, tá? Select Model Element. Quando eu clico em selecionar, o que ele está fazendo? Ele está aguardando eu fazer uma seleção no Revit. Vou selecionar qualquer elemento. Selecionei essa parede. O que vai acontecer aqui? Quando eu vou no Dynamo, ó. Ele trouxe o ID daquele elemento e ele trouxe que é uma parede. Se eu ligar essa parede aqui, o que vai acontecer? Olha a parede lá. Opa. Deixa eu vir aqui primeiro. Clicar aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não achou a parede. Deixa eu dar um zoom aqui. Deve ser uma parede que está fora ali. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apertar Ctrl Z. Ver se eu consigo trazer de volta. Porque a parede está muito, muito fora lá, né? Vou conectar aqui de novo. Vou selecionar de novo a parede. Eu apertei Ctrl Z, tá? Ok. Vou voltar para o Dynamo. Vamos ver se eu consigo achar a parede aqui, ó. Ela ficou bem fora, ó. Pessoal, por que não está aparecendo aqui? Porque, na verdade, um elemento... Quando eu clico aqui, o zoom, ele trouxe para a gente aqui a parede que eu selecionei. O ponto zero está bem longe lá, tá? Da nossa modelagem. Deixa eu ser bastante claro. A nossa modelagem está longe do ponto zero de sistema ali do Revit. Por isso que apareceu dessa forma aqui. Mas vamos lá, ó. O que eu posso fazer aqui também, ó. Eu vou desconectar isso daqui. E agora, Select Model Elements. A diferença está no plural. Quando eu clico aqui, e agora eu posso fazer uma caixa de seleção. Ok. Quando eu faço essa caixa de seleção, deixa eu voltar lá, porque eu acabei não clicando no botão, ó. Está vendo, ó. Ele já selecionou ali para a gente. Deixa eu vir aqui selecionar de novo. Vim aqui no Revit. Ó, vou selecionar os elementos, ok. Selecionei os elementos. Certo. Vou voltar. E aqui aparece quem? Aparece o ID. Quando eu clico aqui agora para conectar, o que ele vai fazer, ó. Ele vai trazer todos os elementos aí que eu selecionei. Estou trazendo só esse nó Element.Geometry para vocês conseguirem enxergar aqui aquilo que está sendo selecionado lá no Revit, tá. E aqui, olha só que interessante esse, pessoal. Esse aqui é bem legal. É um que eu utilizo bastante. Que é o que, ó. Que é o Select Model Element by Category. O que é isso daqui? Eu venho aqui, eu já defino nessa caixinha a categoria que eu quero. E eu quero aqui somente paredes. Está vendo, ó. Posso escolher qualquer categoria. E agora, quando eu seleciono, faço uma caixinha de seleção. Deixa eu voltar aqui, ó. Para cancelar o comando. Apertei ESC, tá. Vou selecionar paredes aqui, ó. Por que ele não está deixando eu selecionar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui esses nós. Deixa eu lançar de novo. O Diamond deu uma pequena travadinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vou fazer de novo aqui. Vou pegar o Select Model Element by Category, certo. Ou melhor, ó. Eu peguei Elements. Está vendo, ó. Eu quero Elements. Eu quero no plural. O que eu vou fazer, então? Agora, posso fazer uma caixinha de seleção. Eu vou vir aqui em, ó. Paredes. Eu acho que eu tinha colocado Select Model Element aqui, tá. Nesse caso, é um item só baseado na categoria. Como agora está o Select Model Element, eu vou escolher a categoria. E agora sim, eu faço uma janela de seleção. O que ele fez? Selecionei. Fiz uma caixa de seleção aqui no projeto inteiro, né. Mas, o que aconteceu aqui? Como a categoria está definida apenas para a parede, ele já fez esse filtro para a gente. Quando eu clico em Concluir aqui, ele já fez a seleção. E quando eu volto aqui no Dynamo, olha lá. Ele já trouxe o ID daquilo que foi selecionado. Se eu buscar aquele nozinho Element.Geometry, olha só ele aqui. E vim aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai mostrar a geometria. Como o ponto zero está aqui, e o modelo está muito longe do ponto zero, aquele modelo ali no Revit, eu vou clicar aqui, ó. E vou dar um Zoom Extents aqui, né. Aqui é como se fosse um Zoom para todos os elementos. Zoom para ajustar. E agora, está vendo? Eu tenho os elementos selecionados ali. Vamos fazer com outro, ó. Vamos selecionar aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui com vigas. Vamos fazer aqui com quadro estrutural. Ó, quadro estrutural. Vou pegar aqui. Vou selecionar. Vou no Revit. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Selecionou somente vigas. Concluí. Voltei no Dynamo. Ele está processando lá ainda. Pode ser que dê uma travadinha aqui, tá? Talvez ele trave. Voltou. É muito elemento, né? Olha só a quantidade. Todas as vigas aqui carregadas. Pessoal, essa é uma primeira aula para a gente ter um entendimento inicial de como o Dynamo está conectado ao Revit para a gente poder fazer as operações que a gente quer. Um grande abraço. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar. Até a próxima. E aí